Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar, sinto uma insegurança Pois sou ser humano, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar, mas quero ouvir tua voz Me dizendo, não temas Sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo, não temas Sou contigo Só com... Bem bonito Enche o peito e canta comigo Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Repousar em teus braços Aplauda, aplaude e glorifique a Ele!